Essa novinha é entendida, é especialista Ela vai pra escola todo dia com as amigas Essa novinha é entendida, é especialista Ela vai pra escola todo dia com as amigas Sabe a importância de ter boa educação É muito estudiosa, presta sempre atenção Olha a conclusão Agora tem emprego e dinheiro na mão Não precisa de homem pra ter um ganha-pão Filho, só planejar ser mãe agora não Agora tem emprego e dinheiro na mão Não precisa de homem pra ter um ganha-pão Filho, só planejar ser mãe agora não Agora tem emprego e dinheiro na mão Não precisa de homem pra ter um ganha-pão Filho, só planejar ser mãe agora não Não, 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 não Filho, só planejar, cê banha agora não, cara Essa novinha é entendida, é especialista Ela vai pra escola todo dia com as amigas Essa novinha é entendida, é especialista Ela vai pra escola todo dia com as amigas Ela vai pra escola todo dia com as amigas Sabe a importância de ter boa educação É muito curiosa, presta sempre atenção Olha a conclusão Agora tem emprego e dinheiro na mão Não precisa de homem pra ter um ganha-pão Filho, só planejar, cê mãe agora não Agora tem emprego e dinheiro na mão Não precisa de homem pra ter um ganha-pão Filho, só planejar, cê mãe agora não Agora tem emprego e dinheiro na mão Não precisa de homem pra ter um ganha-pão Fiz do seu planejado, seu mãe agora não, 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 não